Todo moleque, todo moleque que joga bola, narra o seu próprio jogo. Você pegar um moleque, hoje eu jogo a FIFA, mas você pega e você, acho que é o primeiro contato. Você começou como goleiro e você narrava suas partidas? Não, não, porque assim, o meu sonho, depois que eu não consegui ser jogador de futebol, era ser repórter esportivo. Eu não sonhava ser narrador. Eu não sonhava ser narrador, eu queria ser repórter esportivo. E a narração pintou por acaso. Tinha um piloto lá em Goiás chamado Alencar Júnior, ele corria na Fórmula 3 Sul-Americana e o Alencar era influente lá na Associação dos Pilotos. Aí eu trabalhava no SBT de Goiânia e eu ia entrevistar o Alencar sempre, como repórter. Daí eu falei assim, cara, você tem que ir pra televisão nacional, esse negócio ficar aqui não dá e tal. Vou te arranjar pra você ser repórter na Fórmula 3. Era manchete naquela época. E aí eu comecei a ser repórter. Aí um dia, eu me lembro que eu cheguei lá pra entrevistar ele de novo, aí ele virou e falou assim, esse negócio de repórter não dá dinheiro não, Théo. Ele usou esse termo, tem que ser Luciano Duvalho ou Galvão Bueno. Você tem que narrar. Aí eu falei, é, você narra? Aí eu falei, cara, nunca narrei não, mas eu vou narro. E aí caiu uma corrida da Fórmula 3, eu narrei e depois veio uma categoria nova chamada Fórmula Chevrolet, os caras precisavam de um narrador. Ah, mas foi num acaso, mas você já deu o talento da voz. Mas eu nunca tinha narrado, nunca tinha narrado. Lógico que eu treinei, eu ficava ouvindo o próprio Luciano, aí é a... Luciano Duvalho? Aí é a Fórmula Índice, isso aqui foi São Paulo, na Band, isso aí foi a Fórmula Índice. Eu tava liberando um treino ali, ia começar um treino, tá vendo? Eu tô na saída do boxe, ia começar um treino, eu que liberei esse treino. Eu falei, a partir de agora, você tá começando o treino, acho que era o warm-up, era o último treino do domingo, ó. Tá vendo lá o Sedex lá atrás? Sim. Isso aqui não é Embiê, bacana. E aí eu comecei a narrar, e aí você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Eu sempre tive... Referência. Referência, sempre. O Luciano Duvalho foi? O Luciano, mas as minhas grandes referências, Zé Carlos Araújo, de rádio, né? Boa. Que é bom pra caramba. E o Edson Rodrigues, que faleceu tem pouco tempo, que era o narrador, o melhor narrador de rádio de Goiás, que te rasgava no gol. Era camisa número 10. Era monstro. Essas são as minhas maiores referências. O Luciano também. Aí uma entrevista que eu fiz na casa do Luciano do Vale, quando ele descobriu a cachaça que eu gostava, eu falei, ó, toma aqui um presente pra você. E ele... Luciano também era gente fina. Muito bom, hein, meu? Eu tô vendo aí, dando saudade. O problema dele era muita ex-mulher. É, sim. Tô com o Luciano do Vale. Ele e o Vampeta. Ele e o Vampeta. Deixa eu te fazer uma pergunta.